Vamos calcular 6 vezes 7.981. Desta vez, vamos fazê-lo representando, ou expandindo, 7.981 como 7.000. 7.000 mais 900, mais 900, mais 80, mais 80, mais 1, mais 1. Então, multiplicar 6 por 7.981 é o mesmo que multiplicar 6 por 7.000. Mais 6 vezes 900, mais 6 vezes 80, mais 6 vezes 1. Basicamente, distribuímos o 6. Para que não percamos o fio à meada, vou desenhar aqui uma pequena grelha. Aqui temos o 6. Agora, vamos ver quanto é 6 vezes 7.000, 6 vezes 900, 6 vezes 80 e 6 vezes 1. Então, vou desenhar um pequeno retângulo para cada um dos números. Deixem-me fazer isso. Cá está. Agora, vamos lá ver. Quanto é 6 vezes 7.000? Bom, 6 vezes 7 é 42. Por isso, 6 vezes 7.000 é 42.000. 6 vezes 900. Bom, mais uma vez. 6 vezes 9 é 54. Portanto, 6 vezes 900 é 5.400. 6 vezes 80. Bom, 80 é 8 dezenas. 6 vezes 8 é 48. Mas, como se trata de 6 vezes 80, ou 8 dezenas, dá 48 dezenas, ou 480. Por fim, temos 6 vezes 1, que, claro, é igual a 6. Para calcularmos este produto, só temos de calcular a soma destes números. Quanto é 6 vezes 7.000? mais 6 vezes 900, mais 6 vezes 80, mais 6 vezes 1. Vamos fazer isso. Aqui fica 42.000, mais 5.400, mais 480, mais 6. E isto dá... Vejamos, na casa das unidades, temos um 6. Na casa das dezenas, temos apenas um 8. Na casa das centenas, 4 mais 4 é 8. Na casa dos milhares, 2 mais 5 é 7. E, por fim, na casa das dezenas de milhares, continuamos a ter um 4. Dá 47.886. Então, isto é igual a 47.886. Agora, o que vos desafiou a fazer é a pensarem em como... Na verdade, na base disto está algo que não é assim tão diferente das técnicas de multiplicação tradicionais a que estamos habituados. É uma maneira útil de abordar isto, porque agora entendemos, de facto, o que se passa. Aliás, quando começamos a fazer cálculos assim, de cabeça, pelo menos para mim, esta é a forma como costumo tentar resolver exercícios de multiplicação. Se me pedirem para calcular 6 vezes 7.981, se olhasse para isto assim, de repente, e não tivesse papel, pensaria assim... Quanto é 6 vezes 7.000? É 42.000. A ver se não me esqueço. Quanto é 6 vezes 900? É 5.400. Se adicionar isso a 42.000, dá 47.400. Depois, quanto é 6 vezes 80? 480. Tenho de adicionar isso a 47.400. E ficamos assim com 47.880. Depois, quanto é 6 vezes 1? É 6. Adicionamos isso a 47.880, que tenho memorizado, e dá 47.886. Isto ajuda a perceber o que se passa quando multiplicamos números com vários algarismos. E é uma técnica útil para calcular multiplicações de cabeça. 3.100. Fim do Cremzo. Disso. 6.000 느낌 de raciêng. Cuidado. 8.000. É uma técnica útil para calcular? Implac hata. 2.000 readable. 1.170 mil größート. 2, 3, 1, 3, 4. 8, 4, 1, 3, 3, 4. Obrigado.